Hoje eu vou descobrir quem é aquela surigaita que ele tanto conversa Hoje eu pego ele no frango, ele tá achando que eu tô no trabalho Eu vou subir aqui nessa árvore, eu vou pegar com quem ele tá conversando hoje Ai meu Deus, como é que eu subi nessa árvore? Ai, eu vou subir Hoje eu pego ele, hoje ele não me escapa Daqui ele não consegue me ver, mesmo a árvore é alta Hoje eu pego aquele safado E aí, e aí, e aí? Pode vir, pode vir, tô falando pra tu, ela não tá em casa não Ela foi pra trabalhar hoje, a casa tá livre Hoje vai ser o dia todo Bom, pelo menos até a hora dela tiver perto de chegar aí tu vaza Mas dá pra aproveitar hoje o dia todo Vamos aproveitar o dia todo hoje, viu? Pode vir, vem, vem, vem Corra com a pesquisa, já tô ansioso já, já tô na árvore, tô ansioso Mas olha só, bem que eu sabia Que bestafado, tá marcando esse encontrar com ela aqui agora Ele tá achando que eu tô no trabalho, mas eu não tô não Eu vou dar um susto nela aqui agora Antes dela chegar Não vou deixar barato não, isso aqui não Tá bom então, tá bom então, viu? Ah, tô esperando já, vem aqui Bonito, né seu safado Você me paga É, não fica assustado não Vou desse daqui que eu vou pegar no frago agora Já me conta logo quem é essa vagabunda que tá com você aí no celular Que mulher é o quê, rapaz? Aqui eu não tô conversando com mulher não Que presepada é essa de tu aí em cima dessa árvore atrapada? Oxe, desce daí pra nós conversar, que eu tô conversando com mulher aqui não Que viagem doida é essa? Que nada, esqueça que eu tava em cima da árvore Bora, fala logo quem é essa mulher que você tá conversando com ela E que você tá dizendo que vai ter a casa toda livre quando eu tô em casa, né? Então é isso aí que você faz, né? Quando eu tô trabalhando Chama as mulheres pra ir pra casa Fica a casa toda livre o dia todo Que você tá aproveitando, né? Bora, me fala logo quem é ela Oxe, deixa de viagem, deixa de ser doida, mulher Não tem mulher nenhuma aqui não, rapaz Eu tô chamando o Fabinho, meu primo, pra nós jogar videogame Que a casa vai ficar livre Tu tá em casa é uma chatice danada com nós Não deixa nós em paz, é toda perturbando Hoje eu aproveitei que eu tô de folga e tu vai trabalhar E chamei ele, desde ontem nós estamos felizes Que a casa vai tá livre, eu tô aqui ansioso pra jogar videogame E tu fica com as conversas bestas dessa, mulher Ixi, era videogame, era Tava conversando com o Fabinho, era Ixi, eu pensei que era a tua vez aí Que a perra ia de novo Tava se encontrando com alguma mulher Eita, agora eu fiquei sem jeito Me desculpa aí, eu pensei que era alguma mulher Você me perdoa? Pois é, era sim Agora, eu quero saber que pressapada foi essa tua Não Você tem que procurar o piscogo Porque toda vez agora desse jeito Eu não posso estar feliz que é mulher Que tu inventa uma coisa Quando é uma coisa é outra Quando é um porta-malas de um carro É em cima do pé de árvore Não, tá errado isso aí Tá errado Você tem que se controlar com essas suas loucuras Que isso aí é coisa de gente doida Tem que procurar Rapaz, se cuida Se cuida, Renata Não, meu amor Tá bom Você me perdoa, né Me desculpa Eu tô tendo excesso de cuidar Tenho que cuidar do que é meu Vou ser todo felizinho aí Eu acho que você tava conversando com mulher Mas foi videogame mesmo Eu até acredito em você Que você é viciada E você gosta de jogar muito com seus amigos Você me perdoa, né Isso não vai se repetir, não Eu uso grande pra você É, minha gente Vacilei Vacilei de novo agora, viu Achei que ele tava conversando com mulher Mas era com os amigos dele sobre jogo Ele gosta de jogar Mas eu ainda tenho minha desconfiança Porque ele já aprontou comigo no passado Eu ainda fico desconfiada das atitudesinha dele E aí, vocês acham que eu fiz certo? Deixa aí nos comentários Vocês não devem aceitar esse tipo de situação não, viu